Estamos voltando com o detonado de Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado Jogado no PS4, nós estamos fazendo este detonado na dificuldade mais alta, que é a veterano Coletando todos os intels que tem nas missões, que são pequenos computadores de inteligência artificial Na parte passada foi uma missão bem curta, segundo o sol e bem fácil neste jogo E agora a gente está com Whisky Hotel, que é uma missão um pouco maior E diferentemente da parte passada, diferentemente da missão passada Essa missão tem dois intels, ali em cima do mapa cheio de interferência Ali o mapa que não pode ser visto, no pause A gente vê que tem dois intels, a gente vai pegar os dois nessa parte aqui A história continua sendo a mesma, né? Ou seja, a gente ainda está com aqueles problemas de MP e tudo mais E a gente não consegue, enfim, usar Red Dot, a gente não consegue usar nada assim nas armas Eu tinha quando a gente fez aquela missão no memorial da segunda guerra Que a gente precisava pegar o helicóptero, enfim Eu tinha dito que a gente não teria mais missões na Casa Branca, que eu tinha me confundido e tal Mas na verdade a missão da Casa Branca é essa agora Essa parte aqui é bem complicada A gente tem que lidar com os inimigos muito distantes E a gente não está nem um pouco em cobertura aqui, né? Vamos correr um pouco Tinha que dar pra quebrar aquela luz lá Isso é uma coisa que o MW novo tem, que é bem legal Ó, eu fiquei com medo dessa granada, mas deu tudo certo Nossa, tem um RPG Eles falaram ali, RPG Aqui eu só não morri por milagre, na verdade Eu nem sei como eu não morri aqui Ficou, ficou de um jeito vermelho a tela que eu achei que eu tinha morrido Tem que cuidar porque tem uma arma automática ali, um cara atirando Agora meio que a gente se livrou dela, deixa eu tentar rushar aqui Vamos lá 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 aqui atrás essa porta é o primeiro então nossa esquerda agora como assim cara os caras deixam as vezes a inteligência artificial é complicada que você vê os inimigos vindo eles vêm e eles passam na frente sabe às vezes está atrás da da sua equipe assim achando que está protegido e não tá cara então cuidado eu já já me incomodei bastante no Call of Duty pelo fato do inimigos se esconderem atrás isso é uma coisa em inimigos passarem quer dizer na frente dos seus aliados isso que eu quis dizer acabei me confundindo é absurdo tipo você acha que está protegido com seus aliados ali e tal e os caras passam na frente do tenho um troféu desesperado por isso que eu fiquei trocando um monte de arma aqui euvi que tinha uma variedade de armas que eu não tenho um ponto de armadilha de armas que eu vou Troféu do Desesperado pede pra matar cinco inimigos em sequência com cinco armas diferentes. Aí até o RPG é na dor pra brincadeira. Tentar matar uns caras ali. Pelo tiro através da parede. Vou ter que avançar em razão dessa granada ali que me atiraram. Nossa, mãe. Opa, tem que cuidar agora, hein? Vamos! Onde eles vão, eles vão, eles vão, eles vão. Ah! Sim, eu vi ele! A gente pegou já um intel, faltou outro que é logo... Nossa, tirei no quadro ali. Meu grau de desespero. O outro intel tá quando a gente estiver subindo uma escada aqui. 90 segundos para o lançamento do Weapon. 90 segundos para o lançamento do Weapon. 90 segundos para o lançamento do Weapon. Vamos! 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 A gente recebe a transmissão da estrutura de uma estrutura de uma estrutura de Há-Vale. Deplante. Vector! Essa arma TAR tem pouca munição, cara. Compara com a Vector, me parece que tem mais. Ou impressão apenas. Vamos! Vamos lá! 30 segundos! Nós temos que chegar na rua agora! Vamos, vamos! Chega na rua! Move! Depois que quebra essa parede, ele é só a gente passar. Faltam 10. 35 de 45. Estamos próximos aqui. Use suas flores! Contração detectada no Hotel Whisky. Abordo, abordo. Nós temos uma contração. Abordo, missão. Abordo, desculpa. Abordo, desculpa. Moscow. Mas eu sei que nós vamos arrasar quando chegarmos lá. Quando o tempo está certo, Cobo. Quando o tempo está certo. E é isso aí. Terminamos mais uma missão de MW2 na dificuldade veterano. Coletamos os dois intel que a missão oferecia. Faltam apenas 10 intel para o final da campanha. Estamos chegando. Próximos. Estamos próximos do final. Mais uma boa missão. A gente vai voltar agora com o Roach, lá com a equipe do Price, do Soap, enfim. A gente agradece a todos que nos acompanharam aqui em mais uma parte do Detonado. Dica off da Modern War 2 na dificuldade veterano, remasterizado aqui no PS4. Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima.